A CIDADE NO BRASIL Pós outros bandos Sou caçadeira que curro e com os atletas Dizem que eu só corto metros com o garganta Habituada lida com patete Mentiras na minha vida foram tantos Eu fiz uma carreira a molhar cuecas Oi tu fizeste a tua conta tango Tipo o som do rock mas só tiro um foto Pa' caguem os noto na esperança de outra vida atenda Eu vejo os no bloco querem bife o soco Põem bim no toco carne fraca pão da minha trena Manda vir um top manda vir o bop I don't give a fuck manda a fuck a gente prenda a mesma Querem ver o top mas só viram pop Há quem se alimente de medo e vento A cada raramente diferente somente São menos pazesas que ias mostrar pa' tempo carente Compente na prega mas não frente a frente parentes Mente da prega sua gente e vê presente a gente Só nega pa' que eu sou ridente não assente os dentes na merda Que eu cumprimento é gente não mente na régua e a tua gente Talvez nos lembre os tempos que a pedra vai a ser Conta-me outra vez a história de combo antigamente que era muito, muito cool Mas com muito, muito cool, bitch acaba com o bem-quer E tu a querer tirar o mérito que é muito, muito cool Podes crir que peles tiras são juntas sem brada e a trabalhar pa' o bronze A comer a cabeça dos outros chapa tá no onzo Quando o grupo a dizer a verdade já só que é da longe pa' SC Foda-se Foda-se Vendo props, manda-se norma e me atira a calça Foda-se Curte Iba Remix, esse remix é o do Pedro Vendo, 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 vendo Vendo a ver que B tá no campo Pra pôr o David lá no canto mas é pra fazer razia e estou aprendo cada dia Vês que a forma rude com que eu já tô bi tá no sangue Tudo está tudo varia quando o mundo tá valia Qualquer puto tem mania que é mais bi pela do gangue Eu não vi pela quantia mas a conversa rabia Deus me livre mamma mia Eu sou tito lá no banco Se esteve a ver quem vira pataca tu gira mas saca Sou viral mas não vira casaca se a vira é macaca Qualquer não sei ter riche é uma taca não fincha uma vaca Chodobia tu becha é uma craca bufiche é uma traca Que eu já não exerco a língua tembrada pra ficar bem brada Por isso é que tô linda tembrada não fica lembrada não dá pra ficar liga comprada Não ninguém tem nada mas eu pitei a tuga de entrada monica dentada Espera! E se a linha da zambuja no critério? Linha da zambuja dá-me até Suta barra é sete, kefti, sec, mig, sec, tipo Eu ponho uma outra negra pra fazer megas Eu ponho uma outra negra pra fazer megas Não querem o Iberi, querem o estêrico Criterios na penna, penna, me querem, bof Não quero é dizer imperico, perigo No prédio do Pernéco, descobri que eu tenho um derby na reta Querem um gênio, querem um mérito, o meu mérito na América é imperio Mas eu tô ready pra romper a fronteira inteira Iberica Só fazer impop, eu quero e me feri, deris querem ver como eu quero E I got affected Minha cena é coca, duas cena é pupsi Quando eu pus o game no Kafriki, se é rustico, já se tudo é brexit Que que tem chuma? Música Música Meme ver que pita no campo